Acho que quer a televisão, acho que está a passar por uma fase de transformação, e eu não acredito, é o tal mito que a televisão vai morrer, eu não acredito que vai morrer de forma alguma, obviamente que se vai readaptar àquilo que é a realidade de consumo das pessoas, no caso da rádio, acho que é um meio que já fez esse percurso de adaptação, que há uns anos atrás estava mais, como é que eu ia dizer, menos ativo e que dá uns anos para cá, se nota, até pela conjugação que faz com as redes sociais, nota-se que é um meio que hoje em dia faz todo o sentido de usar para a maior parte das faixas etárias, portanto nem sequer é um meio que podemos dizer, não é mais para esta faixa etária do que para outra, ou seja, para diferentes alvos faz todo o sentido, continua a fazer todo o sentido para nós utilizar o meio rádio. A imprensa é um meio que está claramente com dificuldades e com muita dificuldade em se adaptar, eu não digo de se adaptar em termos de conteúdos ao meio digital, porque eu aí até acho que o faz de uma forma muito positiva, tem a ver obviamente com o modelo de negócio e com a forma de remuneração e de sobrevivência da imprensa, que eu acho que ainda não se encontrou o modelo ideal, até porque numa primeira fase se optou, como em todo mundo, não é? Era só que há em Portugal, por oferecer os conteúdos e as pessoas depois, de uma vez que os têm gratuitamente, já não querem pagar por eles. e por isso eu acho que é um modelo que ainda não se conseguiu encontrar. Não se está ao cá como em todo lado. Portanto, eu diria que a televisão está a fazer o seu percurso, a rádio já fez um percurso, diria eu, se calhar está mais avançada e a imprensa ainda está mais cá em baixo.